Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Comissão do Congresso aprova o texto de orçamento do ano que vem. Ainda falta votar os destaques, mas quem traz as informações para a gente direto do Salão Verde da Câmara é o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Faltam ao todo 263 destaques para serem analisados. Estes destaques são emendas apresentadas pelos parlamentares para redirecionar recursos dentro do orçamento. A previsão é que estes destaques sejam analisados e votados na sessão que vai ser retomada na Comissão Mista de Orçamento na tarde desta quarta-feira. Este é o primeiro orçamento do Brasil que já conta com a regra que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. No ano que vem, as despesas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, só poderão aumentar 7,2% em relação aos gastos que ocorreram em 2016. Este é o índice previsto de inflação oficial para o país em 2017. No total de despesas orçamentárias para o ano que vem, este conjunto de despesas soma 3,5 trilhões de reais. E os gastos obrigatórios, os pisos constitucionais, estão mantidos para as duas áreas. Saúde com 15% das receitas arrecadadas em 2017 e educação com 18% dos impostos arrecadados no ano que vem. Os principais números do orçamento para 2017 são os seguintes. O salário mínimo vai ser de R$ 945,80. A previsão é que a economia brasileira cresça 1% e o déficit primário será de R$ 139 bilhões. Depois de aprovado na Comissão Mista de Orçamento, o orçamento de 2017 tende a ser aprovado numa sessão do Congresso Nacional, prevista para ocorrer nesta quinta-feira. Caso isso aconteça, o orçamento segue para a sanção do presidente Michel Temer. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paula Sábia. Paula Sábia, falando ao vivo do Congresso Nacional do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, viu? E um assunto que tomou conta da pauta hoje pela manhã no Palácio do Planalto foi o projeto de lei para a recuperação financeira dos estados. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Paola De Hort. Paola, boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Hoje pela manhã o presidente Michel Temer participou da posse do presidente e do vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Mas logo depois, ele se reuniu com os governadores de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais para discutir o regime de recuperação fiscal. Esse regime permite que os estados suspendam temporariamente o pagamento da dívida com a União, desde que eles respeitem algumas compensações desse projeto que ainda vai ser enviado ao Congresso Nacional e desde que não haja aumento de salários durante o período. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou da reunião. É uma forma que vai permitir aos estados entrarem num processo de recuperação judicial, restaurando as suas condições fiscais. Isto vai permitir que o estado, nesse período, interrompa o pagamento das suas dívidas. É uma das medidas que é uma das prerrogativas ao estado que está nesse regime. Mas, por outro lado, o estado assume também uma série de obrigações. Não pode aumentar despesas, aumenta as contribuições previdenciárias, pode criar cargos, não pode fazer uma série de coisas. Tem que entrar num processo sistemático de redução de despesas. E existe também uma série de pré-condições para que os estados possam fazer parte desse regime. Eles têm que ter havido queda de receitas e índices diversos que, de fato, configurem a situação de insolvência dos estados. É um pedido voluntário de cada estado que tem que estar enquadrado nas condições. Será aprovado pelo Ministério da Fazenda e homologado pelo Presidente da República. Mas, evidentemente, isto é uma proposta que nós fazemos ao Congresso Nacional. E caberá ao Congresso decidir pela aprovação ou não do regime de recuperação fiscal judicial. Também hoje pela manhã, aqui em Brasília, a repórter Mara Kenupi acompanhou a cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente do Tribunal de Contas da União. A cerimônia de posse reuniu autoridades dos três poderes, além de representantes da OAB e familiares. O presidente Michel Temer estava entre os principais convidados. Raimundo Carreiro tomou posse como presidente do TCU para o exercício de 2017. Ele é maranhense, advogado e servidor de carreira do Senado Federal. É ministro do TCU desde 2007. O Tribunal de Contas da União atua como órgão fiscalizador do dinheiro público. Os ministros do TCU têm a tarefa de julgar as contas de gestores públicos que administram bens, serviços e recursos. Em seu primeiro discurso de posse, Carreiro disse que a sociedade pede eficiência nas ações dos agentes públicos e que o TCU pode contribuir atuando em duas linhas, a prevenção e a correção. Na linha da prevenção, o TCU age de maneira orientadora, pedagógica e consultiva. Colabora, portanto, para que o agente público administre o dinheiro do contribuinte da melhor maneira. Já na linha corretiva, se dá mediante a fiscalização dos recursos públicos federais com o objetivo de coibir a malversação, a má aplicação do dinheiro do cidadão e, como consequência, contribui com o combate à fraude e à corrupção. Esse é um tema sempre sensível a toda a sociedade e que, nos últimos tempos, passou a fazer parte do dia a dia do brasileiro. Ninguém tolera mais o mal da corrupção. Crime que assola e inviabiliza o crescimento e o desenvolvimento do país. Pretendo, no decorrer da minha gestão, interagir, intensificar e atuar fortemente em conjunto com os órgãos da rede de controle. Quem também falou foi o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Paulo Soares Bugarin. Ele reforçou que o TCU está ciente que a sociedade cobra da gestão pública a eficiência dos serviços públicos e a responsabilidade fiscal. O Brasil passa por um momento de grandes e legítimas reivindicações sociais e populares. A sociedade cobra com urgência uma atuação mais eficiente e legítima do Estado na prestação dos essenciais serviços públicos. Exige-se cada vez mais que o Estado se paute na sua ação pelo vasto conjunto de valores éticos e morais constitucionalmente valorizados e protegidos. revela-se inegável nesse plano a importância fundamental do controle externo e no plano federal desse egrégio Tribunal de Contas da União, com a participação sempre atenta e ativa do Ministério Público de Contas como indutor do aprimoramento da administração pública. A ministra Ana Arraes falou em nome da Corte. Cabe ao presidente desta Corte zelar por seu engrandecimento mediante a promoção da união de seus ministros, da harmonia dos relacionamentos, da busca do consenso e do respeito mútuo. É sua tarefa conduzi-la com a firmeza e argúcia necessárias ao enfrentamento das tormentas que inexoravelmente ermegirão. E assim terminamos esta edição do Repórter NBR, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novinades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novinades também pelas nossas redes sociais.